Like aí, porque mano do céu, atualizou, 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 tchananã, tchananã E a gente já começa como? 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 Já começa como? Daquele jeito, código novo, codiguinho, mano, codiguinho, codiguinho Eu sempre coloco na descrição dos meus vídeos pra quem não fala, e, ô louco, já tem o Tranks Meu Deus do céu, eu preciso ver mais o que que tem de atualizado aqui, novo, quero ver se já tem ride nova Porque, mano, vocês já estão ligados, aqui a gente não perde tempo, não Será que colocaram ride nova? Porque o pai não terminou, mano, falta eu terminar algumas rides, rapaziada Vocês acreditam? Vocês acreditam, mano? Acredita? Acredita? Vocês acreditam? Pera aí, deixa eu ver aqui se foi adicionado a coisa nova Deixa eu ver Mano, eu tô achando que não foi adicionado a ride nova, hein? É, nessa atualização não tivemos rides É, galera, não tivemos ridezinha Manda salve, João, você é meu youtuber favorito Salve, João Pedro, obrigado pelos 2 milhões Não, é, não teve ride, rapaziada Ai, neste momento a gente está aí live, então, mano, o negócio é o seguinte Vou dar ele do papo doido Vai ter esse... O que que tá acontecendo aqui agora? Vai sair lá no canal, então, mano Vocês não podem perder, porque a gente já tá aqui vendo as atualizações logo de cara Tudo em lives, tudo em Ravels, Ravels Falta 7 dias ali pra atualizar o topzinho Ainda tem tempo ainda de fazer alguma coisa E, mano, deixa eu vir aqui agora Já que não tem ride, a gente vai, né? Ver o quê? Ver o quê? Ver o quê? A gente já vai ver aqui O... Não, não é que não Depois a gente vai sortear aí E deixa eu vir aqui no modo história, mano Quero ver o modo história Cara, eu tô acostumado Parece que eu tô andando tipo de carroça, velho O pior, o pior, mano, é que eu ainda não liberei Mas tá aqui, ó Soulpirement É, eu precisava jogar os negócios aqui Nossa, amarecione, negacione Ai, meu Deus do céu O TT Pamonha, obrigado pelos 2 milhões Cara, eu quero agora Mano, e aí? Será que roda? Será que a gente pega o Tranks, mano? Será? Será? Será, rapaziada? Será que a gente consegue pegar o Tranks? Mano, eu vou fazer a manguinha do João Na verdade, aquele book que eu já fiz faz um tempo Não tá funcionando muito bem mais comigo Então, né? Eu gosto só de desequipar, tá ligado? E eu gosto de equipar um fantasma Porque eu sinto mais a vontade com o fantasminha aqui Tá ligado? Será que com 450 iremos liberar o Tranks? Ah, agora eles adicionaram o Pit aqui Eu acho que, tipo assim Antes Nossa, eu acho que é verdade, rapaziada Quando você saía Quando você saía Não, tipo assim Você perdia o tempo que tu ficou ali Porque se eu não me engano Quando você chegava até 60 personagens Acho que era isso Ou 2750 gemas Que era o valor Era com certeza Vinha um mega raro Então agora eles colocaram o Pit Que o Pit Faz com que você consiga Ter um acúmulo Eu acredito que é isso Mano Por favor Por favor Aqui, ó Vamos ajoelhar Vamos pedir A Jesus do céu Para que Tá dando pra evoluir o Meliodas Ai, eu não tenho Meliodas Mano, sempre falaram pra mim Que o Meliodas era ruim E agora ele se tornou uma coisa linda E eu não tenho Meliodas Mas vamos lá, gente Ajoelha Pede a Deus Pede a Deus E vamos lá Monteirinho Tá torcendo por mim? Tô torcendo Ai, eu não quero ver Eu não quero ver Não tô vendo Ai, eu não tô vendo Pera aí Eu não vou ver, mano Eu não vou ver Eu não vou ver Eu só tô clicando Eu só tô clicando Eu só tô clicando, rapaziada Tô vendo a live Eu só tô clicando Ai, meu Deus do céu Eu não tô vendo Eu nem perdi as contas Ai Tô nervoso Tô nervoso Ai Parou? Será que veio? Eu não sei Deixa eu ver Então Ai, acho que a gente não pegou, mano Ai, que é só Pera aí, deixa eu ver Eu não peguei mesmo, não Ai, mano Que porcaria, velho Tô parecendo uma recrash Ver uns 10 pedregos Ah, mano Minha mandiga não deu certo É o Monteiro que é usicado, rapaziada Mano, vou tentar de novo Vou tentar de novo Ai, fechei o olho Entreguei na mão de Deus Ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Sexto Sétimo Oito Nove É o décimo É o último, né? Ai, meu Deus do céu E aí? E aí? Será que foi, mano? Pera aí Deixa eu me sentar dessa vez Deixa eu me sentar Pelo amor de Deus Fala que foi Ah, não, mano Não vem, não, mano Ah, velho Ah, mano Que porcaria, tio Poxa, mano Que azar, velho Só veio o pedregulho Não Ai, pensou Eu venho aqui Bleu Ah, não vem, mano Que porcaria, mano Que porcaria Eu não vou ficar Não vou ficar aqui Me Me Desgastando, não Isso aqui Isso aqui é muito pra mim Entendeu? Minha mãe falou Quando eu era pequeno Que era pra mim Crescer na vida Ah, mano Que merda Pera, será que eu não tenho nenhum Mano Será que é muito Muito sonho? Veio Vocês são uns mentirosos Será que é muito sonho? Eu não lembro se eu tenho Se eu tenho alguma coisa aqui, ó Será que eu tenho? Deixa eu ver Mano Será que eu tenho? Eu não lembro se eu fiquei farmando gema Agora é isso a questão, mano Porque eu farmei, eu sei Mas eu não sei se eu resgatei Poxa, mano Eu ajoelhei aqui Me entreguei ao jogo Nossa Não veio nada, mano Que tristeza no meu coração Calma, Joãozinho Vai vir Não, eu tô calmo Mas no tempo Tá ligado Eu queria agora Tipo assim Bugasse o jogo Um milhão de gema Pronto Só pra Aí eu perdi Aí eu perdonho o jogo, mano Mas eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu não tenho, mano Ah, eu perdi o Trunks, mano Perdi o Trunks Ou será que não? Eu vou girar os 50 Mano, eu vou girar de 50 em 50 Que se exploda Só quero ver se tem gema Aqui nessa bodega, véia Vamos Três minutos Eu perco o Trunks Não quero perder o Trunks Não tem porcaria nenhuma, rapaziada Olha que vergonha Meu Deus do céu Eu não tenho é nada, mano Ô, moleque Fala Ficou bom agora o Meliodas, né? Ah, agora ele tem os 5 estrelas, né? Mano, eu vou rodar Vou rodar Vou rodar E grau Ah, peraí Se eu levar um personagem pro level 20 Peraí, não Deixa aí Vou clicar aqui, ó Já vamos de 50 Ô, o Pit não tá funcionando aqui não, mano Ah, some de qualquer jeito? Que porcaria Você não pode sair Né? Legal Calma aí Deixa eu ver Sai aqui Inventário Qual que a gente upa pro 20? Pelo amor de Deus Qual que a gente upa pro 20 aqui, mano? Só tem as pérolas Vou pra você mesmo Só toma uns pedregulhos que eu ganhei, mano Vamos? Será que vai dar tempo de... Mano Quero girar mais uma vez, velho Mais uma vez Pronto Aí já é o suficiente Giramos É, não veio Bom, rapaziada É isso, mano Neste momento que você tá terminando de assistir esse vídeo Eu ainda estou em live Então, mano Vai lá Se você assistiu Provavelmente eu vou ficar até meia-noite em live com vocês Mas é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Tamo juntão E tchau E tchau